A mão pro céu, levanta a mão pro céu porque, porque nós tá fazendo o bem, tá, sem problema de nada, sem problema. E o que que é? Nós fazer os nossos vídeos aqui, com as outras pessoas assistindo. Não é verdade? Não custa nada. Não custa nada pra nós aqui. É fácil. Até, até o trabalho da gente, Deus cortou. Colocou a gente pra trabalhar nisso. Pra trabalhar nisso, hein. Fazer vídeo pra Deus. E agora você não vê quantos vídeos que nós fazemos? Olha só, quantos. E Deus tá abençoando. E quantos que pede também? Quantos que pede. E Deus abençoa. E Deus abençoa. Amém. Nós estamos abençoados por Deus.